E a Força Nacional de Segurança Pública vai continuar atuando na região de fronteira do Acre por mais 180 dias. O pedido de permanência dos oficiais foi feito pelo governo do estado. Entre as atividades desempenhadas pelos policiais estão a fiscalização, prevenção e repressão aos crimes de contrabando, de tráfico de drogas e também de armas. A atuação concentra-se nas fronteiras do Acre com o Peru e a Bolívia.